Bom, esse aqui é um canal do Epistonista. E o Epistonista quer saber como é que faz pra tocar trompete. Eu também queria saber. Bom, Anderson, assim, você tem experiência em dar aula pra criança, que eu já vi, já vi bastante vídeo seu, né, já faz tempo, inclusive, né, que você faz isso. Quais seriam as suas dicas? Quais seriam os seus conselhos? Uma coisa importante, quem assiste esses vídeos são pessoas que não têm acesso com a professora, tem muita dificuldade, né, mora em todos os cantos do país, vamos dizer assim, e espera, né, ouvir alguma coisa que possa auxiliar na forma que eles estudam o instrumento. Você podia passar alguma coisinha, assim, forma de rotina, coisas que você acha importante? Então, eu também, eu sempre digo que é uma busca, eu também faço essa busca, né, uma busca, sei lá, eterna, de buscar qual que é a melhor rotina, qual que é o melhor aquecimento, faço isso ou não faço, a gente, né, vive passando por várias coisas. Eu penso assim, pra quem tá iniciando, eu acho que uma coisa muito bacana, não fazer o trompete parecer um bicho de sete cabeças, assim, pra pessoa, pensando no iniciante, né. Eu sempre, quando eu vou, alguém tá chegando, uma criança, seja quem for e vai tocar, eu apenas ensino segurar, né, de uma maneira correta e peço pra soprar. Nem falo que tem que vibrar lábio, que isso vem de vibração, não, eu peço pra soprar. Tem gente, é impressionante, que sopra e sai som já. Aí eu penso que se funcionou, eu acho que não é hora de ficar falando sobre esses aspectos da produção do som, né, porque a pessoa, ela soprou, tirou o som, tá saindo, é porque tá funcionando corretamente aquele início. E aí, a partir disso, claro, se vai pintando os problemas, durante aí você começa a introduzir uma coisa ou outra, de, ah, aconteceu isso porque eu acho que não vibrou, você deve tá com a boca muito aberta, aí a gente começa a falar essas coisas. Mas eu acho que pra quem tá iniciando, a primeira coisa é aquela coisa muito simples, né, que eu, é, de, a embocadura, né, pensar no M, fechou a boca, e sopra. Sem pensar em buzz em nada, né. A maioria das pessoas tira som fazendo isso, né, aí quando eu não tiro, eu falo, bom, tenta manter mais juntinho, eu não fico falando primeiro de vibração, porque, inclusive eu vi um vídeo, eu vi um Bisute falando sobre isso, né, um grande, um budista. Muitas vezes você fala pra quem tá iniciando do buzzing, e a pessoa se aperta tanto, porque tem que vibrar ao lado, ela começa a tirar um som muito espremido. e ela já fica com aquela referência do apertado, né. Então, eu acho, não que isso não tenha a sua vez, eu faço um pouco de buzzing, mas pra iniciante, pra quem tá, eu não, assim, não é que eu não aconselho, é difícil falar isso, porque existem várias escolas, vários professores, mas eu acho que se a pessoa colocar, formou a invocadura, é, colocou o vocal, soprou, saiu o som, sol, dó, a partir dali, eu vou construindo, eu nunca, eu sempre inicio os alunos pelo que ele responde, eu nunca exijo que ele toque tal nota, ou pegue um método, vamos tocar o primeiro exercício, então, no inicio soprou, tem gente que sopra, sai o sol, tem gente que sopra, sai o dó, eu tive uma menina que soprou, saiu o mi, mais agudo. Minha esposa. Então, aí ela soprou assim, forte, não sei o que, eu vou falar que isso tá errado, não, eu parti dali, eu parti dali, pô, porque se ela já manifestou uma facilidade ali, beleza. Ah, então tá, aí comecei a ensinar a partir dali, e ela começou a, eu ensinei ela a descer, mi, ré, doce, e assim, depois, fui inserindo em método. Então, eu acho que, eu não me sinto muito confortável com dicas, porque eu me sinto sempre numa busca, eu mesmo, no meu eterno, né, é o que eu não disse, eu tive a sorte de ter aula com muitos bons professores, então, hoje, a minha rotina, não gosto de chamar de rotina, porque eu não tenho rotina, eu procuro fazer sempre as mesmas coisas, o início, assim, do estudo hoje, mas eu não consigo ter, eu ser sincero, aquela rotina mesmo de você sentar, estudar tantas horas e fazer, a gente depois que, né, profissional e tá mais velho, são tantos compromissos, a gente não consegue ter tanto isso. Mas uma coisa muito importante também não é o quê, né, é como. Hoje em dia eu tô centrado em como estudar, né, como me aquecer. Então, assim, eu tive o capitão, que foi um trompetista que até hoje eu tenho aula com o capitão, eu ouço ele falando quando eu tô estudando, eu ouço ele gritando, assim, quando eu faço certas coisas eu sei o que ele falaria. Foi um professor fantástico, foi um dos vários mestres de trompete que a gente teve no país, e tem muitas coisas que hoje eu vejo professores falando, assim, hoje na internet eu falo, caramba, ele falava isso. De equipamento, mesmo, de vocal, ele já falava coisas, antes de existir internet, ele já sabia, uma vez que eu mostrei um vocal urban, então pra ele, ele sabia, ah, vocal que o pessoal usa, pra tocar salsa, lá, e tal, ele, assim, ele sabia, ele era muito pesquisador. Então, os métodos, assim, eu hoje em dia, eu não tô estudando muito o método em si. Método ou método, né, eu tô fazendo, eu tô juntando um pouco de tudo das pessoas. Então, eu tive aula mesmo, eu tive aula com o capitão, tive aula com o Nalor, tive aula, festival com o Nailson, tive aula com o Clóvis, que é um professor fantástico, Gilberto e Siqueira, muito pouco, mas tive. Aí vem os Masterclass que a gente assiste, as pessoas que a gente toca do lado, depois que fica profissional. Então, assim, a gente vai se dando, né, um pouquinho dali. E o Altair, que foi um cara que, quando eu vi tocando, a primeira vez, eu falei, e agora? Como assim, né? Como que, como que, que som, que tudo, né? Que som, que extensão, que musicalidade, que afinação, que articulação, tudo. E aí a gente, então eu fui. São todos professores, assim, e eu continuo tendo professores, assim, né, tocando. E o que mudou um pouco pra mim, intimamente, que eu tenho enfrentado, que os problemas que eu falo de facial, que eu passei bastante aperto e ainda estou lutando com isso, até preciso agradecer aqui. Pessoas que eu conversei muito sobre isso e ando conversando nesse período. O próprio Altair, o Flávio Gabriel, conversei com ele, ele me mandou um método sobre isso, sobre problemas, falou, cara, foi bacana comigo. E o você, gente, eu vou conversar um pouco sobre isso. Conversei com o Gil, uma vez, liguei pro Gil. Professor Alexandre, trombolista, que é especialista em... As trombolias. Chama de histonia facial, cheguei a conversar com ele pelo telefone, ele deu umas dicas. Então, assim, são pessoas que me auxiliaram, assim, em bastante conversas com o Otávio, né? Então, eu fui meio que juntando algumas coisas e uma coisa que mudou um pouco pra mim foi o Bob Schill. Eu assisti a aula do Bob Schill e comecei a pesquisar as coisas dele, dele falar de tocar o trompete de forma, digamos, científica, né? Então, você... vamos tirar os métodos, chamados métodos que a gente tem, que são importantíssimos, mas vamos pensar o que cria o som, o que a gente precisa pra tocar, músculo... A gente usa músculo pra tocar ou isso aqui, então, assim, o que é tocar o trompete de forma científica, né? Então, eu comecei a seguir um pouquinho de tempos pra cá, as coisas que o Bob Schill, a maneira com que ele passou, alguns estudos, e pra mim tem sido muito bom. A primeira coisa de todas é o que ele chama lá do flutter, né? A primeira coisa é o que ele chama lá do flutter, que ele chama lá do flutter, que ele chama lá do flutter, assim, e mordendo os lábios, né? Sentindo, pela sensação de sentir se os seus lábios estão inchados ou não. Eu tô sentindo que os meus estão. Dormindo bem mal, essa noite, vim dirigindo, ar-condicionado, o ar-bissau, assim, muda, muda. O nosso corpo, ele tá mudando o teu corpo. Então, esse tipo de coisa, eu não consigo, será que se tornou um duício? Não sei, mas eu sinto muita diferença. Então, eu não toco sem fazer um pouco disso. Porque o que tem que aquecer é o corpo, o instrumento. O instrumento somos nós, né? O que tiver na frente, seja trompete, seja o que for. Só amplificador. É, é o que você vai usar. Mas o corpo tem que estar aquecido, né? A gente tem que aquecer. Um atleta não pula na piscina direto. Ele vai se aquecer, ele vai primeiro. Então, é isso. Então, esse início do... E, assim, tempo ilimitado. Eu não tenho... Assim, eu faço até eu sentir que tá legal. Aí, o buzzing. Eu nunca fui muito fã do buzzing. Nunca me senti bem fazendo buzzing. Essa é uma verdade. Nunca sei se eu fiz certo ou errado. Mas, enfim... Mas, a gente assiste o trompetista, o Patio Flores. Fui ver o masterclass dele, veio ele tocar. Enfim. É impossível ele não te convencer. Porque... É, porque, tipo assim... O Patio Flores, se ele esquecer o trompete, ele faz o concerto sem trompete. Faz um buzzing. Porque o som que ele tira de buzzing, quando eu vi ele fazendo buzzing, a impressão que eu tinha, e eu acho que não é uma impressão que eu tô correta, que qualquer instrumento que você encostar na boca dele vai soar. Seja uma tuba, seja um trombone, seja um trompete, qualquer coisa. Porque, tá tão pronto aqui atrás, né, ele. Tá tão pronto. O som é tão cheio de harmônico, grande, com tanta vibração. Você fala... Tá pronto ali. Qualquer coisa vai sair do instrumento quando encostar ali. Agudo, grave, médio, qualquer coisa. Então, a coisa do buzzing. Só que eu tenho uma coisa que eu sinto, né, pro meu corpo. Porque se eu fizer mais do que 15, 20 segundos, eu não fico bem de buzzing. Aí, calhou, eu ver o Bob Schill falar de fazer várias sessões por dia de buzzing, como um exercício isométrico, pra configurar a abertura dos lábios, né, de você, eu não sei se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, de você colocar a língua mesmo entre os lábios, como se você fosse cuspir um fio de cabelo, né, coisa que eu não tenho. Tem barra, né? Como se você fosse cuspir. Então, assim, mas na verdade, não é que você tocava, língua, mas é pra configurar a abertura, né. O Bob Schill fala de usar uma abertura um pouquinho mais aberta, né, e compensar depois com o corpo, com a cuspiração. Então, e ataques, tipo de seminimas, staccato. Bom, fazer ataques, assim. Então, eu tenho feito 4, 5 sessões por dia, mas assim, 15 segundos, cada vez. Então, eu faço um pouco desses ataques, aí eu tento descer, subir, fazer glissangos e tal. Isso, mas muito pouco. Sempre sessões muito curtas. E ainda depois que eu faço isso, que ele também recomenda, eu volto pro... Aí, depois disso, a mesma coisa com o bocal. Tocar de uma forma parecida. Usa ataques curtos, né. Procurar só sair da nota sol, se você realmente tocar ela. O Bob Schill, ele fala que essa coisa, às vezes, pra tocar no bocal, é um bom som mesmo. Como se fosse um instrumento mesmo, sabe. Um fato de evitar, que às vezes a gente toca com um pouco menos, tal. Mas, enfim, tem uma maneira como parecer um instrumento mesmo, né. E aí, a mesma coisa. Faço alguns ataques, dessa mesma forma, e alguns glissandos, né. Alguns glissandos. Então, os ataques assim, alguns glissandos, mas também tudo muito pouco. Tipo, muito pouco. Coisa de um minuto. Eu não faço mais que isso. E depois, assistindo também o Master Clare, umas instruções do Wayne Brejo, desse pessoal. E que também foi um do Bob Schill, que tem uma pedagogia muito parecida. Aí, depois disso, você vai pro instrumento, né. E tem uma coisa interessante que dizem que o Stemp passava muito. Que é você atacar a nota com o pull, mas só vende e deixar a nota aí aparecendo. Sem compromisso de sair bonito ou não no início. Apenas soprar aquela coisa. Soprar e deixar a nota aí aparecendo. O Clóvis tem uma coisa que é um pouco... Por isso que eu falo, às vezes, fala-se de maneiras diferentes, muitas coisas, mas elas são iguais. O Clóvis é fantástico. Ele passa um, o que ele chama de pré-aquecimento, de tocar bem pianinho, de você ir soprando. Que eu vejo muito parecido com isso. Muito parecido. São formas diferentes de abordar a mesma força. E, então, eu começo com a nota Sol, apenas soprando. A hora que a nota sai, eu paro. E sopro de novo. O Eric Meshiro falou sobre isso. Porque você vai configurando a abertura. A abertura necessária, né. E, assim, eu procuro ir tocando, tocando e sentir. A hora que a nota... Na verdade, eu não penso no som ainda nesse ponto. Eu penso mais como eu estou me sentindo. Mas, às vezes, o som ainda não está bom, está todo... Porque mudou muito a minha forma de tocar, por tudo que eu senti que aconteceu e tal. Então, eu li uma coisa que o Maurício André falou, que tocar trompete é como construir um castelo de areia na beira da praia. Você constrói hoje. Amanhã o castelo não está mais lá, porque a maré subiu e levou. Aí você tem que fazer de novo. Eu sinto exatamente isso. Às vezes, eu sinto que eu sou totalmente o iniciante no dia que eu pego o trompete para tocar. De verdade. Às vezes, não está saindo nada. Às vezes, está totalmente aí que é a hora. Eu faço mais. Comecei a sentir que não está saindo. Eu já identifiquei que isso é que está rígido. O lado emocional. Tudo isso vai... Se você está com problemas, se você passou por problemas, se você está engessido. Há coisas, às vezes, de dormir. Eu tenho ATM. Eu tenho a coisa de... E aí, isso também. A musculatura, às vezes, já está cansada. Então, tudo isso tem me ajudado. É uma coisa meio medicinal. Então, começando, né? Aí eu vou achando o som e vou deixando ele maior e vou crescendo. Achei o sol. Faço um pouco de bend, de brachar. Vou para o sol ser lindo. Depois eu faço ser lindo. Eu vou fazendo essa coisa aqui. Eu não sei bem se veio do Bill Adam, né? Que é o grande professor. Mas o método de ensino dele tem muito isso, né? De você estender, né? Você vir para o agudo. Então, eu acredito que tenha vindo... Assim, o método dele aborda muito isso. De você estender. Você vai no outro agudo. Porque é uma coisa que... Esqueci de mencionar. Eu tive ela com os carindo também. É, grande professor. E o José Léo com os carindo, uma vez, falou para mim. Nunca fique muito tempo no mesmo registro. Então, essa coisa de... De você sobe uma, desce uma. Então, você já vai trabalhar o agudo, o grave, o médio, tudo ali. Eu não penso em nota longa mais para o início do estudo. Pelos problemas, não que isso é errado. Mas pelos problemas que eu tenho tido. Eu faço mais como uma forma de acertar o som. Não fico segurando a nota muito tempo. E eu sempre uso o sol como um padrão. Que eu faço o sol, o sol sustenido, eu faço o sustenido. Mas eu faço o sol de novo. Sol, lá, sol, fá. Eu sempre vou ficar tocando sol. O tempo todo. Eu tenho sentido que isso tem ajudado bastante. Esse tipo de aquecimento. Depois, depois... Eu costumo fazer umas coisas que eu toquei um bom tempo o Bruno Soares. Super trompetista. Super trompetista. E aí o Bruno Soares tem uma rotina muito bacana que ele faz desde a época da Mandalia. Ele me trouxe isso. Então eu fiz uma junção que eu achei que deu muito certo para mim. Então eu inicio com esse pensamento meio zen, Bob Schill. E aí eu começo com os estudos que o Bruno me passou e vi ele fazendo. Ele me deu várias dicas. E aí... Só que aí o que seria, digamos assim, o aquecimento, para mim, eu já estou nos estudos. Assim, de abril, é tudo rotina. Então eu já começo as flexibilidades. Uma coisa que eu também sinto que deu um bom resultado foi o frulato com o bend junto. O Bruno fazendo isso é assustador, né? Eu ia fazer, mas como que toca esse ré aí com frulato? É muito preparo, né? Mas então uma coisa que eu acabei começando a fazer... O que acontece? Que eu descobri o frulato, né? Eu não entendia bem o que era o frulato. Não sei se entendi, mas o que eu sinto. Primeiro ele faz você soprar de verdade no instrumento. Às vezes a gente acha que está soprando e às vezes a gente está segurando o vento. Não que tenha que soprar muito no propétil. Eu mudei muito nessa coisa. Hoje em dia eu tenho que soprar não para empurrar o ar. Não precisa empurrar. Mais uma vez, a gente teve um workshop agora com o Brian Deix. E ele falou muito isso. Que a gente toca a trompete como a gente fala. A gente não fala assim, empurrando o ar. Você simplesmente fala, né? E achei isso muito interessante. Porque eu sempre tive a tendência de empurrar o ar do trompete. Tipo como se eu tivesse que atravessar ele. E aí eu estou descobrindo que não. De menos é ruim, de mais também é ruim. O trompete, ele é um instrumento que exige a perfeição. É impressionante. Para você conseguir fazer certas coisas, ele exige uma perfeição mesmo de precisão. Como jogador de basquete. A gente usa músculo muito fino. Então, ele fala que a gente toca sem empurrar o ar. A gente apenas sopra de uma maneira tranquila, mas sem empurrar. Então, o frulato, você só consegue fazer se você estiver sobrando. Porque se você segurar um pouquinho o ar, a língua para de ir. Então, o frulato, e também relaxa. Eu sinto que relaxa. Até a musculatura. Até às vezes como um relaxamento. Eu faço, sei lá, um claque. O primeiro, do fácil serido, com o frulato. Tipo. Eu sinto que isso relaxa. Entre, às vezes, uma coisa ou outra que eu estou tocando. Eu sinto que está um pouco duro. Eu faço isso. É uma coisa que tem dado resultado. É um pouco de flexibilidade e tal. Mas é articulação. Tudo que a gente sabe que a gente tem que estudar. Muitas coisas que o Altair me passou de falar é subintervalo, subintervalo. E ele prova que o intervalo dá certo. O Altair fala uma coisa que é muito bacana. Ele fala assim. A flexibilidade dá o brilho. As articulações, normalmente, o estacato dá o corpo. E é verdade. E depois pensando, dá para entender o porquê. Se a gente parar para raciocinar, dá para entender o porquê. E é verdade. Então, aí, depois disso, eu vou fazer umas escalas. Já pensando em articulação. Em todas as articulações. Intervalos. Para isso, usar o banco. E é isso da música. Tocar, tocar música. Eu não tenho me prendido muito a método. Eu não estou mais fazendo rotina de tal método. Acho interessantíssimo. Acho que tem que ser usado, sim. Eu não passo muito dessas coisas para aluno. Ele precisa aprender a tocar escala cromática. Ele precisa ler, anotar solo, fastelida. Ele precisa fazer. Está tudo certo. Agora, isso, para mim, está sendo uma coisa meio medicinal. Então, é uma dica que eu, digamos, que eu posso dar. Não só para quem quer usar como uma rotina de estudos parecida, mas você está sentindo que está ruim, está pesado para tocar, tem dia que não sai nada, tem dia que está ruim. Para mim, tem funcionado como uma coisa um pouco medicinal. Essa coisa. E soprar leve, sempre leve. E não me preocupar em ter um som lindo, bonito, querer aquele som. Ele diz, não, em vez de me preocupar com o som, eu estou me preocupando mais com a sensação do meu corpo. Sabe aquela coisa? Quando alguma coisa sai, eu entender porque saiu. E quando alguma coisa não sai, eu posso até não entender. Mas eu estou visualizando. E da próxima vez, eu não vou fazer aquilo que eu fiz. Digamos assim, ah, eu acho que eu apertei demais. Vou tirar o dedinho. Sabe? Vou experimentar apertar menos. Ah, eu acho que fui tentar tocar uma nota e não saiu. Acho que eu subi demais minha língua. Sabe? Ficar visualizando o corpo. Eu acho que é isso que é o que chamam de farmazém. De estudar. O que o Schmutter falava. É uma coisa de olhar para o corpo. É estudar visualizando o corpo. O que está acontecendo com o seu corpo. O trompete é um instrumento muito, vamos dizer, complicado. Mas ele é. Você tem que ser científico. Tem que ser uma coisa de você pensar. Porque se uma coisa não está dando certo, por quê? Às vezes não é nem o estudo, mas é o como, né? Eu assisto todos os seus vídeos, todos. E do Colinho Viveiro, ele falando, baita, traumatista, e ele falando, não é o quê, mas é como. E aí, se uma coisa não está saindo, alguma coisa está errada. Você está fazendo alguma coisa errada. Porque o corpo de todo mundo é igual. Independente de formação disso, daquilo, mas o corpo, todo mundo tem boca, dente, língua, o ar passando. Vai de cada um encontrar o lugar. Então é isso, assim. Eu acho que é essa pesquisa consigo mesmo, sabe? Ser o seu, como o Clóvis diz, você tocar com as orelhas aqui, né? Seja o seu professor, né? O Capitão também falava de tocar trompete, tem que ser um cientista, né? Então ele já falava muita coisa, assim, e eu admiro demais, né? Um cara também que veio aí falando muita coisa, diferente não, mas que às vezes a gente ouve de formas diferentes o Adam Rapa. Sim, sim. Que é impressionante o Adam Rapa tocando. Só que eu posso ter entendido errado, mas algumas coisas que ele fala quando ele fala do... A coisa da língua. Eu acho muito... Eu não estudo mágico. Já estudei... Eu não me dou muito bem com o pedal, né? Mas pode ser que um dia eu comece a estudar e dê muito certo. Mas não é uma coisa que eu me dou bem. Então eu nunca fiz o da mágio. Mas o mágio, ele fala da localização, que quando você vai para o agudo, você fica com a posição da língua no... O Capitão até falava, né? Como pingando uma gotinha de óleo, né? Na frigideira quente. Aí eu vi o Adam Rapa falando isso e eu falei, é parecido. Querendo ou não, esse som que ele está fazendo é o som, digamos, né? E depois da língua baixar. Então é isso. Mas eu não consigo ver muito mistério. Eu estou falando pelos problemas que eu tenho enfrentado, então é uma coisa meio medicinal. Mas eu não consigo, mesmo tendo esses problemas, eu não consigo ver o trampete dessa forma mística. Eu acho que ele é muito mais simples. Sim. Eu acho que ele é muito mais simples. E descansar, né? Descansar mais do que se toca até. Eu acho. Ah, com certeza. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais o corpo vai necessitando de mais aquecimento. Eu hoje não consigo tocar sem me aquecer. Isso é... Isso é um fato. É. Por que eu chego tão cedo nos lugares? Primeiro que eu tenho responsabilidade. Isso é uma coisa que eu tenho. Mas assim, é um fato. Se eu tiver que tocar sem me aquecer, não vai dar certo. Hoje não. Há 15, 10 anos atrás, tudo bem. Hoje, mas de forma alguma. De forma alguma. Eu preciso me aquecer, preciso me preparar. Não é uma dependência... Pode-se dizer assim, ah, é um vício, né? Porque não. Não é um capricho. Não, não. É um capricho. O corpo, ele precisa. E o John Fett, quando veio aí, ele falou exatamente sobre isso, né? O John Fett, que ele tocava sem se aquecer. E hoje, não. Então, assim, ele continua sendo o mesmo cara, tocando naquele mesmo nível, mas ele sabe que o corpo dele mudou também. Ele é seu. E muda. Então, não sei se tem dicas, mas são coisas que eu tenho feito, né? Que tem me dado, até se alguém quiser também entrar em contato comigo pra perguntar sobre esses assuntos, se alguém quiser, sem problema nenhum. Sem problema. Então, eu vou deixar o WhatsApp seu aqui. Tranquilo, tranquilo. Sem problema. Então, é isso, assim. E música, né? Cada um estuda a sua música. Tem seu professor, sabe o que quer tocar. Maravilha. Muito obrigado pelas vezes. Que é isso. Valeu. Maravilha.